A Vídeo Fashion acompanha agora as novidades de Londres. Nesta edição, estão estilistas como Catherine Hamnett, Pierce Fionda, Clements Ribeiro, Alexander McQueen e Red or Dead. Vamos ver alguns deles. O estilista de 25 anos, Nicholas Knightley, fez nome por si mesmo, com seu corte parecido com alta costura e descomplicado. Um estilo brilhantemente simples. Nesta estação, ele tentou fazer algo diferente. E, como designer, você tem a responsabilidade de oferecer as pessoas com a fashion forward, peculiar para o meu próprio gosto em corte, em color, e, espero que as pessoas gostem, eu não sei. E, se você gostou deste desfile, pode solicitar uma clica com todos os desfiles da estação para a Vídeo Fashion. O telefone é 223-3394.